Uma grande cidade é feita de movimento, de caminhos, de idas e vindas. Uma grande cidade é feita de gente que busca seu lugar e se desloca diariamente pela paisagem urbana da metrópole. O crescimento e desenvolvimento da capital cearense apontam grandes desafios, principalmente quando o assunto é o transporte público. Com seus quase 3 milhões de habitantes, Fortaleza desponta como uma cidade contemporânea e cheia de contrastes, mas que encontra soluções eficientes e modernas para as questões do cotidiano. O metrô de Fortaleza é uma dessas soluções. Hoje, o sistema metroviário conta com três linhas em operação. A Linha Sul é a maior do sistema, funcionando desde 2012 com 24,1 quilômetros de extensão, ligando Fortaleza aos municípios de Maracanau e Pacatuba. Por ela passam diariamente cerca de 34 mil pessoas em 134 viagens de ida e volta. Linha Oeste A Linha Oeste interliga o centro de Fortaleza ao município vizinho de Calcaia. Cerca de 8 mil pessoas são transportadas todos os dias pelos 19,5 quilômetros de extensão da linha. VLT Parangaba-Mucuripe O VLT Parangaba-Mucuripe conta com 10 estações ao longo de 13,2 quilômetros de extensão. A linha faz a integração com os terminais de ônibus da Parangaba e do Papicu e com as linhas Sul e, futuramente, linha Leste do metrô. A linha Leste é a mais nova linha do sistema em implantação e vai atender uma região da cidade com grande concentração de passageiros e grande potencial comercial. Com 7,3 quilômetros de extensão, a linha Leste irá ligar o centro de Fortaleza ao Papicu num trecho todo subterrâneo. A primeira estação será a Tirol-Moura Brasil, onde hoje termina a linha Oeste. Será a única estação de superfície. Quem tiver nessa estação terá acesso direto à segunda estação, a Chico da Silva Leste, que será subterrânea, vizinha e similar à já movimentada Chico da Silva Sul. Daqui, o metrô partirá com destino à próxima estação, a Colégio Militar. A estação terá três pavimentos. Um nível com bilheteria, acessos e salas técnicas. Um mezanino e, por último, o nível da plataforma de embarque e desembarque. Na próxima parada, chegamos à estação Nunes Valente, que segue a mesma estrutura com três pavimentos. E, por fim, a quinta e última estação, a Papicu, que ficará ao lado da estação Papicu do VLT e do terminal de ônibus. Para construir todo o trecho subterrâneo, com dois túneis paralelos, são utilizadas grandes máquinas escavadoras, as tuneladoras. Com 134 metros de comprimento e quase 7 de diâmetro, as duas tuneladoras trabalham simultaneamente, uma ao lado da outra, escavando em média 12 metros por dia. Os túneis são revestidos com anéis de concreto produzidos na fábrica de aduelas. Por dia, são fabricados 24 anéis, pesando 12 toneladas cada um. As peças são levadas para as tuneladoras, que revestem os túneis imediatamente após a escavação. Quando estiver concluída, a linha LESSE terá capacidade para transportar até 150 mil passageiros por dia. O tempo de viagem entre o centro e o Papicu será de 15 minutos. O principal objetivo da linha LESSE é integrar os mais variados modais de transporte com equipamento seguro, ágil, confortável e com preço acessível. Por isso, os usuários das linhas sul ou oeste vão poder pegar a linha LESSE no centro de Fortaleza e ir até o Papicu. No Papicu, terão a opção de utilizar o VLT Parangaba-Mucuripe ou os ônibus do terminal do bairro, que fica ao lado da futura estação. O metrô de Fortaleza é uma realidade. Um modal que veio desafogar o trânsito da cidade e proporcionar mais conforto e segurança para os passageiros que precisam do transporte público. É a tecnologia a serviço dos cidadãos. O metrô de Fortaleza é uma realidade.